Oi, oi, oi A alteridade está por toda parte Começa quando começamos a esquecer E deixar de perceber aquilo que nos agarramos firmemente Aquilo que nos agarramos, em geral, nos estagna Congela cada um em um momento Enquanto ficamos congelados no peito e no coração Ficamos congelados nos pensamentos E vivemos e revivemos um eterno inferno de um mesmo momento Mas eis que um lapso de consciência Flechas jogadas de uma chama distante De tempos e eras inefáveis Sempre virá para atingir o peito E quem sabe pode derreter aquele jeito Transformar aquele momento E se você muda o seu olhar Tudo muda a sua volta Não há terceiros, não há agentes Não há nada além do seu olhar E do seu pensamento, como as nuvens do céu Que se transformam instante em instante Encerrando as festividades desse terceiro ano Do fêntase de autêntico e vampiro Que é um gothic night Eu tenho o prazer de chamar a ela Que todos os dias, todas as noites Me renova Com seu sangue, com seu calor Com seu olhar e sua presença Eu venço Uma inspirada dança Da minha amada senhorita Shendra Baseada na canção de Frozen Com seu sangue, com seu sangue Com seu sangue, com seu sangue Tempo de paz e domínio Com seu sangue, com seu sangue You are the key Now there's no point in placing a blame And you should know I suffer the same And if I lose you, my heart will be broken Love is a bird, she needs to fly Let her hurt, it's a silent lie If you're frozen, I'll bring you all my time If I lose you, my heart will be broken If I lose you, my heart will be broken If I lose you, my heart will be broken You are the key I understand Let her hurt A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL